Música Triplamente sentida, tenho certeza disso Obrigado, Câmara Arbitral, né? Sim De repente quem está assistindo a gente ouviu falar, mas não sabe o que é ainda, o que é a Câmara Arbitral? Tá, Câmara Arbitral é uma instituição privada que presta apoio ao serviço judiciário, ao poder judiciário Através de mediação, de conciliação e de arbitragem Esses temas, eles não são novos na sociedade Nós falamos de mediação, de conciliação, de arbitragem desde a Constituição de 1826 Uau! Olha só, 1826 já havia as previsões de alguns desses institutos, no caso a conciliação e a arbitragem, né? Aí com o tempo as coisas foram se edificando, foram evoluindo, num sentido de você estar podendo melhor resolver os seus problemas Quer seja através de mediação, de conciliação ou da arbitragem Aí que está o ponto, qual que é a diferença entre os três? Mediação, conciliação e arbitragem? Nós temos leis, né? No caso tem a 9.307, que fala de conciliação e de arbitragem Nós temos a lei 13.105, se não me falha a memória, que fala de mediação E nós temos também a resolução 1.25 do CNJ, que abrange todos esses institutos Então lá existe uma diferença pontual que eu vou resumir de uma forma muito clara A mediação, ela pressupõe uma relação maior de conhecimento, de intimidade com as pessoas que vão estar no procedimento Parentes, por exemplo Sim Que tem uma causa para ser resolvida e aí vai a mediação Sim, a mediação, sendo que na mediação o mediador ele não emite nenhuma opinião, nenhuma possibilidade de construção Apenas as partes O mediador ele é um facilitador da comunicação, de produzir uma comunicação que possa favorecer que as partes se entendam Para tentar resolver ali de forma amigável Resolver de forma amigável Certo Ou talvez nem tão amigável Mas que se resolva Mas que se resolva Eu sempre digo isso, pode não ser da melhor forma como você ou eu pensávamos Mas foi construída uma forma de resolver É, chegar a um denominador comum Sim, com certeza Agora a mediação entre pessoas muito próximas Mas parentes ou amigos também? Parentes, amigos, uma relação de sociedade Eu tenho uma amiga, por exemplo, que me deve 500 reais, a senhora lembra? Uma amiga que me deve 500 reais Eu não me lembro, eu não me recordo Eu nem lembro E aí eu fui um dia desse e vi ela com o carrinho cheio no supermercado, né? Cheio de cerveja, né? E aí ela não tá nem aí pra pagar os 500 reais que ela me deve Isso é só um exemplo, pessoal, por favor, só pra ficar claro pra gente entender Nem existe essa amiga, é só uma coisa da sua cabeça E nem os 500 reais que ela me deve também Mas vamos imaginar que a Juliane me deve 500 reais É Vamos imaginar E ela não tá nem aí pra pagar, doutora E eu digo, papai... E fico só te vendo, né? Só me vendo e fica desdobrando, né? Mas eu não quero ir pra justiça pra resolver esses 500 reais Eu posso ir na Câmara Arbitral e buscar uma solução pra receber esse dinheiro devido por ela? Como é que é? Marcelo, eu digo sempre que a conciliação, a mediação, a arbitragem Ela foi construída pra quem quer ter paz Sim Quer resolver um problema? Procura através da mediação, da conciliação ou da arbitragem Quer evitar um problema? Todas as relações de contrato ou então relações comerciais Relações que você for fazer Traz a cláusula arbitral pra te proteger Por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã São pessoas, né? Nós não somos fáceis Nós vivemos em crise E depois dessa Covid, as coisas Nós estamos, nós precisamos reaprender a viver Certo Mas vem cá, quando é que a pessoa que tá assistindo a gente Vai procurar a Câmara Arbitral? Tipo assim, apenas o fato da Juliane, no exemplo Não querer me pagar, não lembrar de me pagar Eu posso tentar ver com ela Ju, pô, tu não vai pagar aquele dinheiro que eu te emprestei? Se ela falar, não, não vou pagar Aí passa um ano, dois, três anos E aí pra eu não ficar insistindo com ela Aí eu procuro Explique mais nesse sentido Sim, você pode procurar Mas aí é uma situação bem mais difícil, né Marcelo? Porque tu não tem garantia nenhuma De quê? Só tens uma conversa Ah tá, garantia de que ela vai me devolver Garantia de que ela vai te devolver Não assinei nada Nada, por exemplo Se você vier me pedir 10 mil reais Diane, me empresta 10 mil reais? Eu te empresto Me empresta? Me empresta Com certeza Terminando o programa? Com certeza Mas Você vai assinar pra mim Um recibo de empréstimo Uma nota promissória Nós vamos fazer um contrato rapidinho Numa folha de papel E nessa folha de papel Nós vamos colocar lá Eleição de foro Câmara arbitral de Tucuruí e região Aí já muda Não vai ser mais Se lá na frente ele não quiser ele pagar Uma mediação Vai ser outra? Não, vai ser Uma mediação Porque as cláusulas são escalonadas A gente nunca começa com uma arbitragem Ah, ela sempre começa pela mediação Primeiro a gente tenta Fazer uma mediação Uma negociação Mas e se não forem amigos? Se não forem íntimos, né? Se não forem íntimos Nós vamos fazer uma conciliação Chamar Marcelo Olha, você deve aqui um dinheiro Tá aqui um documento Que você assinou Você inclusive elegeu aqui a Câmara Arbitral Pra tentar solucionar qualquer problema Desse empréstimo Mas e se a Câmara Arbitral Não foi eleita pra isso Por desconhecimento das pessoas, por exemplo Se você Veja bem A Juliane me devia 500 Agora eu já lhe devo 10 mil Não é a Juliane Eu nem sabia que era a Juliane Pois é Olha só Mas você é Tu tá pior de que eu Ninguém é obrigado a nada, né? A produzir alguma coisa Que a lei não permita Ok Nós chamamos pra que você possa ter a oportunidade De tentar resolver o problema Porque Marcelo tem gente que é ruim Tem gente que não quer pagar mesmo E usa até de má fé, né? É de má fé Não paga porque não quer Mas tem gente que não tá pagando Porque não tem condições Então essa pessoa que não tem condição Ela tem um débito com uma loja qualquer Vai lá na Câmara Arbitral A gente tem várias situações dessas Olha, eu tô devendo loja X E estão me cobrando isso aqui de juros Eu tô com tantas parcelas Eu queria conversar com a loja Nós mandamos um convite Pra uma conciliação E graças a Deus A gente sempre é atendido Porque hoje Se você não parar Pra tentar resolver os problemas Pra tentar conversar Você tá existindo por quê? Os advogados Eles participam dessas ações? Direto O advogado é um profissional essencial À administração da justiça Então assim Nós temos vários Colegas advogados Que levam hoje as suas causas Pra Câmara Arbitral É mesmo? Por quê? Ao invés de levar pra justiça comum Marcelo, hoje Depois da pandemia Nós temos uma estatística do CNJ Que fala Que existem 151 milhões de ações Então veja só Ninguém briga sozinho no judiciário É uma pessoa Com outra pessoa Nós estamos falando de mais de 300 milhões de pessoas em conflito É muita burocracia também Como é que se resolve isso, Marcelo? Quanto tempo eu levo Pra sentar na frente de um magistrado? Quanto tempo eu levo Pra ter toda a minha documentação Reconhecida? E detalhe, Marcelo O nosso judiciário Ele nos permite Vários recursos Então eu perco aqui Mas eu vou recorrer Pro tribunal Eu perco no tribunal do estado Eu posso ir pra Brasília E na Câmara Arbitral? Como é que é isso? Não se recorre? Quando você A sentença arbitral é irrecorrível É mesmo? Irrecorrível Irrecorrível Então se a gente leva essas questões Do cotidiano de um modo geral Ou seja Não dá nem pra dar exemplo Porque são tantos exemplos É Uma compra de um carro De uma moto É Um terreno Sim, hoje em relação aos trabalhistas Hoje em relação de consumo Hoje em relação de família Depois da pandemia Tudo Muita coisa passou a ser tratada Nas câmaras arbitrales E aí quando vai pra câmara arbitral É sinônimo de conciliação E de resolução do problema? Se nós tivermos uma cláusula arbitral Anteriormente pactuada É com certeza sinônimo E se não tiver? Se não tiver É uma possibilidade De acordo De acordo Por quê? Você pode querer pagar Mas você estava chateado Com a sua amiga que estava lhe devendo Então O que o mediador O que o conciliador faz Essa construção Positiva No sentido de favorecer A resolução Que acabe o problema de vocês Resolver o problema Resolver o problema Marcelo Você já imaginou Nós vivemos Nós vivemos Numa cidade pequena Né? Se você comparar Com um grande centro Sim Você encontra uma pessoa Que te deve um dinheiro Pegando um saco de carvão Na feira Você nem imagina Que o gás Daquela pessoa terminou Vai pensar Que vai fazer um churrasco Churrasco Aí você Fica tão chateado Acabou teu sábado Eu encontrei o cara Que me deve Três mil reais Estava pegando Três sacos De carvão na feira Vai dar uma festa Entendeu? Quando na realidade Essa pessoa Está passando por dificuldade E não pagou Porque não quis Mas e aí Para conciliar Numa situação dessa Para conciliar Numa situação dessa Nós conversamos Fazemos O que nós chamamos De cálculos O que é cálculos? São Reuniões privadas Que nós fazemos Com as partes Com as pessoas Que estão naquela Naquele procedimento Nós não dizemos Que mediação Que conciliação São ações São procedimentos Estamos dentro De métodos adequados De construção De conflitos O árbitro Não é igual O juiz Completamente Diferente O poder judiciário Ele é único No nosso país E nós Trabalhamos Com os colegas Advogados Por quê? Porque o profissional Advogado É essencial A administração Da justiça Ele está ali Para dar o apoio Para quem está Contratando O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL